Hoje, dia 14 de setembro, quinta-feira, entrada da lua nova, conjunção lua-sol no grau 22 de virgem, levando aqui uma flechada de netuno a 26 graus de peixes. Antes de eu começar a interpretar o vídeo de hoje, eu quero dar um destaque aqui ao horóscito semanal para os dois signos. Cada movimento planetário, cada figura planetária dessa que eu descrevo diariamente para vocês, reflete, atua sobre o signo solar da gente de uma maneira diferente, afetando áreas diferentes da vida, colaborando, prejudicando, desafiando. Então, para saber o que essa lua nova de virgem está trazendo para o seu signo solar, acesse o horóscito semanal para os dois signos. É um conteúdo exclusivo para membros. Então, venha fazer parte do nosso clube. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. Estou aguardando vocês. Então, essa lua nova de virgem é embaçada, embaralhada pela nebulosidade de netuno. Conseguimos enxergar apenas a situação, o cenário, quando estamos muito próximos, muito perto daquela situação. Não conseguimos, portanto, enxergar o panorama, a visão panorâmica, de longe. À distância, não enxergamos nada. Então, o melhor, nesse caso, é não programar ou não decidir nada com muita antecedência. Porque não vai dar para saber o que está vindo, o que a gente vai encontrar pela frente da estrada, na próxima curva. Só quando a gente vira a curva que vê que ali tinha um arbusto, que ali tinha um carro parado, etc. Então, o melhor é ficar em território rigorosamente conhecido. Desses que a gente pode percorrer, caminhar de olhos fechados, que conhece tudo aquilo. Esse é um desenho que facilita contágio. Portanto, fique prevenido, cuidadoso, com surto de gripe, de viroses, que podem estar por vir nesse período da lua nova. Temos ainda um desenho muito tenso no mapa dessa lua nova, que é a oposição entre Saturno e Mercúrio. Saturno colocado na casa 10, lá em cima, no mapa dessa lua nova. E Mercúrio contra, afligindo Mercúrio na casa 4 do mapa dessa lunação. O que isso quer dizer? Basicamente, o que a gente pode esperar, esse conflito dessa oposição, dessa pressão de Saturno e Mercúrio, é uma desaquecida do mercado imobiliário, do setor de construção, da compra, venda de material de construção, e principalmente das obras que o governo pretende implementar, finalizar, como esse programa de PAC, de aceleração, de crescimento, através de obras das mais diversas. Essa oposição de Saturno e Mercúrio dificulta, com certeza, a implementação, a implantação, da partida, do início, da execução desse plano, dessas obras. E o que depender de burocracia, protocolo, meu Deus, não anda, será sofrido. Temos ainda uma quadratura entre Júpiter e Vênus, também marcada no mapa dessa lua nova, portanto, em vigência, valendo até a próxima lua nova, que será um eclipse, como eu já avisei. Aqui, o que acontece com essa quadratura Júpiter e Vênus, é uma pressão sobre os preços, que ainda estão bem altos, ainda teriam margem para cair, mas ainda não caíram. Assim como temos também gordura para tirar e queimar nos nossos custos, nos nossos gastos, que podem estar sendo comprometidos com gastos supérfluos. Estamos acima do peso nas nossas despesas. É isso que quer dizer. Agora, a figura, o desenho auspicioso dessa alunação, é a participação de Urano, com uma linha azul direta com o grau dessa lua nova, garantindo que o cenário todo não é de estagnação, não é para ficar parado. E que tem, sim, ritmo e dinamismo. As coisas abram. Legenda Adriana Zanotto